A história de hoje é do Francisco. Francisco é um detectorista do município de Paranaguá, em Alexandra. Ele vai nos contar uma história onde ele estava na praia fazendo detectorismo e pediram sua ajuda para localizar uma aliança que estava perdida na areia da praia. Uma história fantástica. Depois de colocar o vídeo do Francisco dando seu depoimento, postarei o vídeo de num dia todos comemorando o achado. Espere que goste desse vídeo. Um grande abraço. Você que gosta de fazer pesquisa no campo de detectorismo, seja para uso hobby ou para uso profissional, venha conhecer a Cliauto, revendedor autorizado do Minilab. Tem tudo para o seu detectorismo. Vanquish 440, Vanquish 540, Equinox 800, Bolsa para acomodar seus equipamentos, imã para pesca magnética, pochete de um tamanho grande, camisas confortáveis, mochila para carregar todo tipo de equipamentos. Pensou em detectores? Pense logo na Cliauto. Ligue e fale com o Robinho. Olá pessoal, sou o Francisco do Detectorista. Vou narrar um fato para vocês aqui, que ocorreu comigo nas minhas caçadas aí. No último dia 6 de 1 de 2022, aproximadamente às 16 horas, vindo de uma longa jornada desde as 6 da manhã, em outros balneários do Paraná, me dei um estalo e pensei, será que passo na Associação Banestado do Paraná, Praia de Leste? Por um instante queria desistir, mas algo me chamava para aquele destino, sem saber o que me aguardava. A aliança estava junto com o lacre. E como os detectoristas sabem, o lacre e a aliança não se combinam muito, porque confundem muito. E eu tive já essa experiência de trabalho nessa pesquisa e acabei localizando a aliança. Detalhes, vocês poderão ver no vídeo o que aconteceu. Chamaram os noivos que não estavam presentes e foi a maior festa que fizeram lá. Fiquei muito emocionado por propiciar e fazer parte daquele momento e, de certa forma, da vida dos mesmos. Por fim, quero desejar aos noivos toda a felicidade do mundo e que, de certa forma, Deus se fez presente naquele momento de suas vidas. Falei, é o que penso. Quero deixar aqui uma mensagem para todos que eu acho importante. Se você, que em algum momento da vida, se sentir sozinho, pense. Você nunca estará sozinho. Deus sempre será o seu maior escudeiro em qualquer batalha de sua vida. Eu acredito muito nisso. se você tem fé sempre algo de bom vai acontecer na tua vida. Se você acredita em você já é um meio caminho andado e com o apoio de Deus venceremos qualquer batalha. Um abraço a todos. Olha, pessoal. Camila, aqui por dentro, o nome. Agora sai o casamento. É dela mesmo. Agora o casamento sai. Deus o livre. Deixa eu falar. Olha o que o cara está preocupado. Olha a taruga na aliança também. Está rodada agora. Aliança perdida antes de ontem. Final feliz, final feliz. Voltei de novo, chefe. Voltei de novo. Voltei de novo. Valeu muito, cara. Aê! Esse casamento sai. Estou ligando para ele. Estou ligando para ele. Estou ligando para ele.